Pronto, Ferdinando, pronto. Aqui já tem tudo que nós precisa. Tem martelo, tem uma maquita, tem o serote pra serar seus dentes e ficar tudo certo, tem uma água sanitária pra nós limpar, fazer uma limpeza de pele. Não, você tá louca, gente. O que é isso? Isso é uma maquiagem ou vai fazer uma obra? No teu caso, as duas coisas. Porque você tá com cara muito ruim. Nós precisamos implodir tua cara, fazer uma desconstrução total, pra depois recriar um rostinho novo. Sabe o que é isso? Isso é inveja, meu amor. Sabe por quê? Porque pra você ter uma face dessa aqui e um corpinho desse, você vai ter que nascer de novo, reencarnar, meu bem. Ai, eu tenho inveja de você. Eu sinto de você compaixão e agonia, muita agonia. Eu vou te matar, sua Nazaré Tedesco dos infernos. Ah, você vai me matar? Você vai me matar? Eu mato você antes. Eu mato você. Senta aí que nós vamos fazer essa maquiagem, eu vou fazer a maquiagem e você depois vai buscar meu vestido. Agora, pera que eu quero fazer uma foto pra mostrar antes de Nádia, depois de Nádia. Tá, vai. Só os maiores fotógrafos do universo já fizeram fotos minhas. Vai lá. Nossa, eu tô arepiada. Tá muito bom. Eu tô muito arepiada. Eu tô tirando foto pra velório, porque você tá cheia de célula morta na pele que eu consigo ver daqui. A Nádia quer saber? Acabou o bullying. Eu não quero mais brincar, sabia? Eu não quero mais fazer cena com você também. É só bullying, 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 cara. Eu não vou mais pegar esse vestido e eu não quero mais maquiagem. Tchau. Isso não vai, não pega, não faz nada, não faz mais nada, não precisa pegar mais nada. Pode ir, sem dignidade, vai. Vai sem dignidade. Eu tenho dignidade, meu amor. Eu tenho muita dignidade, não fala isso de mim. Ai, a tua dignidade vai acabar quando eu mostrar essa foto aqui, ó, que eu acabei de tirar. Olha aqui o teu cara. Não, eu tava brincando. Eu tava brincando com você. Lógico que eu vou buscar seu vestido, Nádia. Para, você não tem senso de humor. Imagina. Vem, senta aí. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tem seguro de vida pra pegar meu vestido? Como assim, seguro de vida? Eu vou pra alguma zona de risco? Não de risco, risco um pouco. Mas se você lutar alguma coisa, você luta arte marcial, alguma coisa assim? Meu pai amado. E aí? E aí? Fala pra mim. Fala pra mim o que vocês acharam? Você tá inchada. Tá parecendo o código de barra dos meus boletos. Maravilhoso. Ó, pai. Perdoa que eles não sabem o que estão falando. Olha só. Isso aqui é meu novo visual de Bebeto. O bonito do deserto, tá bom? E eu não tô sozinho nessa, não. Presta atenção. Com vocês, Sanderzinho Gogó. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever. Malandro é malandro e mané, mané diz aí. Pode escrever. Malandro é o cara... E aí, meu brother? Meu irmão? Fato Venério. Fato Venério. Essa história aqui bateu uma virilha. Chorar um branquinho. É isso aí. E aí? Fala a verdade. Eu tô, não tô. Você tá horroroso. Você tá feia. Você tá feia. Você tá cafona. Vem cá. Vocês estão incorporadas. Vocês sabem, né? Depois eu te explico o que é isso. Mas tudo bem, Zé Bonitinho. Não tinha falado com você. Nossa. Você tá bem? Vocês vão à merda, tá bom? Que eu ia concretar que eu tô bonito, tá ligado? Ô, Sanderzinho, não esquenta não, cara. Fica... Canta comigo. Bate palma aqui comigo. É só vitória. É isso aí, tá vendo só? Você tá... Você tá um pão com giló, cara. Você tá arrasando. Arrasando com a minha paciência, porra! Vocês estragaram a minha cena aqui com o Catiu Sacanoro. Sai agora! Sabe o que é isso? Sua inveja. Peguei agora. Sanderzinho, vambora tirar as fotografias pro aplicativo, que depois que nós tomamos esse banho de beleza, as gatinhas das Arábia vão ficar tudo enlouquecidas pela gente. É isso aí mesmo, mano. Vamos fazer nossas fotos sexy sem ser vulgar, tá ligado? É isso aí. Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá